E nesse vídeo eu quero te ensinar a criar uma página de vendas de forma gratuita para você que está cadastrando o seu produto na Hotmart Fala aí, tudo bom? O Jefferson Luiz Santos aqui Antes de eu te mostrar todo esse passo a passo, vai ser um aulão, tá legal? Eu vou mostrar na tela do meu computador como você criar a sua página de vendas de forma gratuita É uma página profissional para você que está cadastrando o seu produto na Hotmart Se você de repente é novo aqui no canal, faz o seguinte Abaixo desse vídeo tem um botão vermelho, clica nele e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Estou sempre falando sobre marketing e tal, você vender como afiliado Então se você tem interesse no assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho Já deixa o seu like no vídeo também para fortalecer esse vídeo e esse vídeo chegar a ainda mais pessoas, tá legal? Então bora lá, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador todo esse passo a passo E a gente vai fazendo junto aí essa página de vendas e você vai entender como esse processo funciona, beleza? Então bora lá Olha, eu estou aqui na tela do meu computador só para você entender Através desse vídeo aqui, que eu ensino como cadastrar um produto, um curso online na Hotmart Que está sendo bastante visualizado, muitos comentários aqui Eu comecei a ver uma galera aqui nos comentários pedindo para eu ensinar a criar também uma página de vendas E foi aí que eu decidi criar esse vídeo aqui, tá legal? E o que acontece na Hotmart? Eu vou te mostrar aqui Quando a gente cadastra um produto na Hotmart, eu estava até vendo aqui agora Quando você chega nessa parte de página do produto, você tem a opção de criar uma página no ClickPage O ClickPage, se você não sabe, ele é pago Vou te mostrar aqui, o ClickPages Vou subir aqui para você ver Se eu clicar aqui, ele é pago, tá vendo? Tem plano de R$67 por mês, R$147, R$217 Mas a Hotmart tem um convênio aí, uma parceria, digamos assim, com o ClickPages Onde se você cadastrar um produto na Hotmart, você ganha Se eu não me engano, dá para você fazer uma ou duas páginas de forma gratuita Eu fiz a minha quando eu lancei o meu curso Minha Menor Estratégia Vou até mostrar aqui para você, cadê? Quando eu lancei o meu curso Minha Menor Estratégia, foi dessa forma que eu criei a minha página de vendas Se você de repente ainda não é aluno do curso Minha Menor Estratégia Pelo amor de Deus, lá eu ensino as minhas melhores estratégias de vendas como afiliado Eu ensino no meu curso, passo a passo, vídeo a vídeo, tudo direitinho Tudo mais chegado para você, aquilo que mais me traz resultados aqui na internet Então assim, na descrição aí do vídeo tem um link Caso você ainda não é aluno do curso Minha Menor Estratégia Para você poder aproveitar o valor promocional de quarentena, tá bom? Então, quando eu lancei o meu curso, eu criei a minha página de vendas no ClickPages dessa forma Exatamente dessa forma, criei aqui, olha só que legal Página de vendas tudo direitinho, especificando tudo, com depoimentos Foi no ClickPages com resultados, tudo aqui, botão para comprar, tá vendo? Foi no ClickPages que eu criei essa minha página de vendas aqui Depois que eu acabei comprando um domínio, eu decidi criar uma página de vendas Elementor Na verdade eu paguei uma pessoa para fazer para mim, mas eu tinha criado a mão mesmo Foi eu que criei aqui, a página de vendas aqui no ClickPages, tá legal? É dessa forma que eu vou te ensinar aqui Então beleza, vamos lá então Chegando aqui nessa parte que você está garantindo o seu produto Na parte de página do produto Você vai clicar aqui em ClickPages Aqui em página externa, caso você cria a página em outro lugar Você de repente cria no Elementor, no WordPress Você de repente cria lá na Lead Lovers, alguma coisa assim Você pega o link e coloca aqui Agora você tem esse convênio com o ClickPages E é só você vir aqui, conectar ao ClickPages Clicou aqui, vai abrir essa página aqui Eu fiz como exemplo aqui, na Hotmart da minha esposa Porque no meu Hotmart eu já estou usando o ClickPages lá Então não tenho mais como criar páginas de forma gratuita, tá legal? Então eu decidi fazer aqui esse exemplo desse vídeo Nessa conta da minha esposa aqui Que ela nunca fez página do ClickPages Para você ver o passo a passo do zero, beleza? Então basta você preencher aqui Aqui já fica o e-mail automaticamente Nome, usuário, domínio e senha Vou colocar aqui o nome Vou botar o nome dela aqui mesmo Usuário, domínio Você pode colocar, por exemplo, o nome do produto Que você vai fazer a página de vendas Eu vou botar aqui o nome dela mesmo E a senha Vou botar uma senha aqui E vou criar aqui a super conta Cliquei no botão Vai aparecer isso daqui Você autoriza a Hotmart clientes a usar sua conta? Bota, clica aqui em autorizar Fechar aqui E já está abrindo aqui a página Pronto, fiz meu cadastro no ClickPages Agora eu vou vir aqui em criar página de vendas Bem aqui embaixo, tá vendo? Cliquei em criar página de vendas Beleza, agora eu vou vir aqui Agora eu posso vir aqui Onde está escrito ClickPages, tá vendo? Cliquei aqui em ClickPages E pronto, já abriu aqui O ClickPages pra mim Aqui está criar uma página Está tudo do zero aqui pra gente criar Você vai fazer o que? Vou vir aqui em clicar Criar uma página Aqui você vai escolher O modelo de página que você quer criar Tá legal? Tem vários modelos aqui Que você pode escolher Você vê um que você se identifica Que você acha bonito E começa a criar Eu, quando eu vi isso daqui Eu gostei muito desse modelinho aqui Eu achei ele um modelozinho Que é inclusive o modelo que eu criei A minha página de vendas Tá legal? Que é esse modelo aqui Então eu tenho outra página de vendas também De um outro produto meu Criado aqui também Então eu vou vir aqui em escolher Você vai escolher o que você quer É porque tem páginas aqui Que não é de vendas Tem página aqui de captura Tem outro tipo de página aqui Então eu vou vir aqui em escolher E pronto Você vê que ele me dá um modelo aqui Pré pronto Tá vendo? É um modelo de uma página De alguém aqui que eu não conheço Ele já me dá um modelo pré pronto Por isso que é muito fácil De você criar a página aqui Porque você não precisa Estar inventando nada É só você editar Colocar aí do seu jeito Tá vendo como é que É igual a página que eu tinha Eu só acrescentei algumas coisas a mais Mas assim Você já tem uma página pré pronta É só você, claro, né Mudar a headline Mudar o vídeo Mudar o link do botão É só você ir mudando aqui Mas você pode se basear nesse modelo Por isso que fica fácil De você criar uma página de vendas Profissional para o seu projeto Então o que o Mac faz Para mudar aqui, ó Aqui em cima Se você não quiser cabeçalho É só você vir aqui Tem uma engrenagenzinha Tá vendo? Clica nela Vai abrir aqui do lado Aqui, ó Você pode, por exemplo Nesse olhinho, ó Clicando nele Você apaga, tá vendo? Se clicar no olhinho Fica mostra Se clicar apaga Aqui também se eu clicar Eu apago Fica sem o cabeçalho aqui Aqui eu posso Clicar aqui nesse olhinho também Que pronto Some o cabeçalho aqui de cima Tá vendo? Então tem que estar sempre Marcado aqui Selecionado, né? Onde você quer fazer E aí você apaga aqui Se você quiser diminuir Essa barra aqui, ó Você pode vir aqui Nesses quadradinhos Tá vendo? Puxar pra cá Puxar pra cá Pronto Sumiu a barra daqui E você não tem mais o cabeçalho Eu não vejo necessidade Se você quiser colocar Beleza Fica a seu critério Aqui é só você ir editando Ó, tá vendo? Aqui, ó Você seleciona aqui E edita Não, vou botar aqui, ó Tá vendo? Você vai editando aqui Tá legal? Aqui do lado também Você consegue fazer algumas coisas Ó, você pode mudar a fonte, né? Tá vendo? Você pode botar a fonte Arial Você pode mudar a fonte Você vai É... Mesclando aqui Claro que eu não vou fazer Toda a página pra você Porque senão eu vou ficar aqui Com as duas horas de vídeo Você vai ter que investir um tempo aí Com calma Porque a página de vendas É uma parte muito importante Não adianta você fazer com pressa Faz com calma Direitinho Confere se tá tudo certo Eu só quero te ensinar As funções pra você aprender a mexer O resto é você que vai fazer aí Vai explorar ela Tá legal? Então, ó Aqui você muda a fonte Aqui você Você tem como Botar aqui, ó Em negrito Uma parte Se quiser, ó Tá vendo? Tem como você sublinhar Alguma parte aqui Você vai futucando aí, ó Itálico É muito legal Muito legal você fazer aqui A página Você pode Mudar aqui a cor de fundo Deixa eu ver, ó Deixa eu ver se Se a cor de fundo vai mudar aqui, ó Ó, tá vendo? Azul Você bota um Laranja Você faz aí a cor de fundo Que você quer mudar Fica a seu critério Tá bom? Aqui também a cor do texto, né? Você pode botar aí um texto Vermelho Você bota o texto que você quiser O texto azul, ó Por exemplo Então você pode mudar aqui também Dimensão aqui, ó Você cresce Diminui A frase, ó Espaçamento Você Pra baixo Pra cima Então você pode futucar aqui também Caso você não queira a headline Só clicar aqui no olhinho Que apaga Se você quer Clica de novo que volta Beleza? Show de bola Aqui você mexe no título Aqui, ó Nesse Quando você Clica nesse campo todo aqui Tá vendo? Você consegue também Fazer algumas configurações Então, ó É só você vir na engrenagem O legal é que em português Você faz o que você quiser aqui, ó Se você quiser botar Uma imagem aqui de fundo É só você vir aqui, ó E tá vendo aqui? Você clicar aqui E você pode fazer um upload De alguma imagem Pra colocar aqui Ó Igual eu te mostrei aqui No meu exemplo Deixa eu tirar aqui Tá vendo? No meu curso aqui, ó Aqui em cima Deixa eu subir aqui Ó Tá vendo que eu coloquei aqui atrás Uma imagem de fundo? Minha melhor estratégia aqui atrás? Então você pode também fazer A mesma coisa aqui Basta você vir na engrenagem Clicar aqui nesse link Você pode fazer um upload De alguma imagem que você tem Aí no seu computador Né? Deixa eu ver aqui, ó Só pra você ver como exemplo Ó Botar a imagem de fundo aqui Vamos dizer que eu quero botar Preto aqui Vamos ver se vai ficar legal Ó Tá carregando Vou clicar nela Pronto Tá vendo? Ficou um fundo preto Então você pode ir criando Conforme eu falei Você vai ter que investir um tempo Pra fazer com calma Do jeito que você quer Tá legal? Botei um fundo preto aqui Né? Já sabe como é que coisa Sobre o vídeo Não, vamos lá Deixa eu continuar aqui No engrenagem aqui Né? Aqui eu coloco a imagem Fixar a imagem ou não Ó Exibir máscara Eu não costumo mexer nisso daqui E tem coisas também que eu não mexo aqui Eu faço o que precisa ser feito Não fico inventando muito não Beleza Aqui em vídeo, ó Você clica dentro do vídeo Pra você colocar o seu vídeo de vendas aqui Tem que colocar com o código que embed Tá legal? Como que você gera isso? Você pode criar, gravar o seu vídeo de vendas Subir ele pro seu canal no YouTube, por exemplo E você pode vir aqui no canal Vou pegar um vídeo qualquer aqui, ó Por exemplo Ó, você pode abrir o vídeo aí no seu computador Deixa eu dar um pause aqui Abrir o vídeo no computador É só você vir aqui, ó Em compartilhar E você vir aqui, ó Nesse incorporar, tá vendo? Clicou em incorporar É esse código aqui que você clica Dá um CTRL C Ou o botão direito do mouse e copia E aí você joga aqui dentro, ó Aqui dentro desse quadradinho aqui, tá vendo? Jogou aqui Clicou fora aqui pra ver Pronto Já veio o vídeo pra cá Então é bem simples você colocar o vídeo de vendas aqui Tá legal? No botão Você vai clicar aqui no botão Você pode mudar Aqui a escrita do botão Ó Por exemplo, eu posso botar aqui, ó Quero comprar Agora Por exemplo Você pode clicar aqui, né? Mais pra fora do botão aqui Escolher a cor do botão Você pode botar uma cor verde Amarelo A cor que você quiser E você pode, claro Mudar o link do botão, ó Clica aqui Se você clicar em cima da palavra Vai aparecer pra você editar só a palavra Você pode mudar a cor da palavra Pra tudinho aqui, conforme eu já ensinei Se você clicar aqui no botão Já vai aparecer outras coisas E aqui, ó Você coloca o link, ó Tipo Link E aqui você vai colocar O link do checkout, né? Ah, como Onde é isso, Jefferson? Quando você cadastra um produto na Hotmart, ó Aqui em Hotlinks Você tem um link de checkout, tá vendo? É esse link aqui Checkout Ó, você copia ele aqui É esse link que você vai jogar Aqui, ó Tá vendo? Pode até apagar essa hashtag Não tem problema Opa Desculpa Então aqui você joga o link aqui Tá vendo? Pra quando a pessoa clicar no link No botão abaixo do seu vídeo de vendas E para a página de pagamento No seu produto Então é aqui que você faz isso Aqui você escolhe se você quer Que abre a página de checkout, né? Que é a página de pagamento Na mesma aba Ou em nova aba Ou seja Se ficar a mesma aba Quando a pessoa clicar no botão Ela vai automaticamente ser redirecionada Pro checkout Mas na mesma aba Não vai abrir outra aba Quando você bota a nova aba Ela não vai sair da página de vendas Ela vai abrir uma outra aba Com a página de pagamento E aí fica a seu critério A sua estratégia Eu costumo colocar nova aba Que é pra pessoa Ela ver a página de pagamento E E não sair aqui da apresentação Da página Mas você pode testar também Na mesma aba também E aí é questão de teste Tá vendo? Tá bom? Aqui tem outras coisas aqui Que eu não costumo mexer Você pode ver também Beleza E aqui você vai editando Não tem mistério Tá vendo? Aqui você edita É muito fácil você criar Você fazer a sua página Então quando você edita Você faz a mesma coisa Você pode mudar aqui A fonte Cor Tudo Tá vendo? Aqui você edita também Coloca uma descriçãozinha Aqui você descreve o seu produto Que você vende As aulas Tudo direitinho Aqui você faz a mesma coisa No botão Pode mudar a cor Pode colocar o link Então basicamente É muito fácil de você fazer Você muda o link Coloca aqui a mesma aba Ou não Muda a cor Muda a escrita E você vai fazendo Aqui por exemplo Conheça o método Nas aulas gratuitas abaixo Você Você não precisa seguir A risco que está aqui Nessa pasta Legal? Você tem como ideia Aqui por exemplo Você poderia colocar aqui Um campo de depoimentos Depoimentos Você pode botar aqui Depoimentos E aqui você poderia Botar vídeos aqui Tá vendo? Clicou aqui É só você botar O URL do vídeo Aqui no caso Nessa aba Não pede O URL incorporada Tá vendo? Pede somente O URL normal Então você pode vir aqui Compartilhar Você pega aqui O URL do vídeo Copiar Tá vendo? E aí você pode Clicar aqui E colocar aqui Coloquei aqui E vai ficar O URL aqui E aí você Nesse caso aqui Já está O URL do vídeo Porém você tem que mudar A thumbnail A capa Você tem que criar Uma capa aqui Tá legal? Então por exemplo Você vai ter que vir Mais aqui embaixo E clicar aqui Pra poder puxar Uma capazinha Pra ficar Uma capa De acordo Com o URL Com o vídeo Que você colocou Aqui Vou procurar Uma capa Que tenha A ver com o vídeo Você pega A capa Que você fez Joga aqui Esqueci de selecionar Aqui Tá vendo? Então clicou aqui A capa Vem pra cá Você seleciona ela E pronto Ela já vem pra cá E quando a pessoa For assistir Vai clicar aqui Vai assistir o vídeo Que você colocou aqui Conforme eu te mostrei No link aqui Do YouTube Tá vendo? Então bem tranquilo A mesma coisa Aqui vai pegar Um outro depoimento Sobe pro seu canal Coloca o link aqui Coloca a capa Do vídeo aqui Sobe aqui Faz o download Da capa do vídeo Né? Beleza? A capa do vídeo Veio pra cá Escolhe ela Pronto Ela já vem pra cá É assim que você vai fazendo E aí você vai construindo Você pode colocar Os bônus aqui Você pode Descrever os bônus Mais um botão De compra Você vai fazendo Aqui a mesma coisa Clicou aqui Você coloca vídeos De depoimentos E aí você vai fazendo Ah Jefferson Se você aqui de repente Não quer um campo Ah Jefferson Eu não quero que apareça Esse campo aqui Eu quero tirar isso É só você Vim aqui no olhinho Tá vendo? Você vai apagando Clicou no olhinho aqui Vai apagando tudo Tá vendo? Clicou apagou Pronto Você não tem mais Aquele campo ali Então você não precisa Seguir a risca Tudo que está aqui na página Você faz Você tem um modelo Pré pronto E você coloca O que você quer aí Tá beleza? E caso você queira Arrastar Aí você vai aqui Tem depoimentos De tal Garantia Caso você queira Colocar mais acessórios Aqui Aqui embaixo Você pode mudar Tá vendo? Aqui você pode mudar Aqui a logomarca Colocar Uma outra imagem Aqui embaixo Eu tenho a imagem Tá vendo? Uma outra logo Então você muda tudo Então você muda tudo Caso você queira Colocar Algum Alguma coisa a mais Aqui É só você vir aqui Em sessões Tá vendo? E você escolhe a sessão De repente Ah já só quero escolher Essa sessão de depoimento Aqui Eu gostei dela O que você faz? Você clica aqui Em duplicar Tá vendo? Duplicou Pronto Duplicou Duplicou lá em cima E aí você vai descendo Ela Vai descendo Vai descendo Até chegar Onde você quer colocar Tá vendo? Ah não Eu quero colocar Mais embaixo Aí você vai E vai descendo Ó Cadê? Tá aqui Ah não Eu quero colocar Eu tô descendo As duas Deixa eu subir Uma Subi E aí você vai Encaixando Vou descer mais Então você vai Colocando aonde você quer Que fique Esses depoimentos Que você quer incrementar Aqui Tá legal? Então é bem tranquilo De você ir criando Sua página de venda Conforme eu já falei Você vai ter que investir Um tempo aí Tá legal? Aqui do lado Eu tenho aqui Serviço de e-mail Não mexo Aqui em configurações avançadas Você pode Caso eu querer fazer Uma coisa aqui Eu não costumo mexer A única coisa que eu faço Aqui é caso Eu posso colocar aqui Por exemplo Um pixel do Face Aqui Mas não costumo mexer Em mais outras coisas não Aqui em 5.com É a Esse íconezinho Que fica aqui em cima Nas abas Tá vendo? Esse F de Face Esse S de Monetize Isso é o 5.com Não sei se fala assim Você pode subir Um upload pra cá Caso tenha alguma logo aí Tá legal? Você pode ver um chat Se você tiver Chat pra suporte Um jivochat Alguma coisa assim Você pode incluir Um código aqui E aí são coisas Mais avançadas Tá vendo? Show de bola Aqui em central de popups Não costumo mexer Não costumo mexer muito Mas você pode criar Algumas popups Aqui também Pra aparecer Quando a pessoa Deseja sair do vídeo Alguma coisa assim Central de mídias São as mídias As imagens Que você já pode subir Aqui caso Queira E já poder ir usando Nas suas páginas De repente você pode Já subir as mídias Aqui e ir usando Durante a sua construção Da sua página Aqui em cima Você pode colocar O nome da página Botar aqui por exemplo Página 1 E aqui você coloca Aqui vai ser A continuação da URL Então vai ser É legal você colocar O nome do seu produto Porque aí vai ficar No caso Aqui ó Caroline.qpages.online E o nome do seu produto 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 X Você vai colocar O nome do seu produto E aí você fazendo isso É só vir aqui Em salvar Pronto Você salvou a sua página Quando você estiver Fazendo a sua página Vai salvando ela E quando você vir aqui Em publicar A sua página está publicada Ela já vai estar funcionando Então ó Se eu vir aqui por exemplo Copiar a URL Tá vendo E eu abrir uma aba aqui E jogar ela Você vai ver Que vai abrir a página Que eu criei Olha só que legal Vai abrir a página de vendas Claro né Que eu não construí nada assim Mirabolante Porque eu só quis De mostrar as funções E pronto Você já criou Sua página de vendas Depois de você Ter investido um tempo aí Você confere Se está tudo direitinho Bonitinho E é esse link aqui Que você vai Compartilhar No seu canal No YouTube Nas suas mídias sociais Onde você quer Divulgar a sua página de vendas E já vai estar pronto aí A página de vendas Para você poder usar Então eu espero que você tenha Aqui gostado Desse aulão Eu espero que tenha esclarecido A sua dúvida De como criar uma página de vendas De vendas De forma gratuita Caso você esteja Cadastrando o seu produto Na Hotmart Se for em outra Plataforma Não tem como Aí você vai ter que pagar A ClickPage Pelos pacotes que tem Existem várias formas De criar página Eu vou ver se eu trago Mais vídeos Com outras formas Por exemplo Dá para criar Através do Elementor Mais tem que ter Um Wordpress instalado Um Domínio Wordpress Dá para criar Na Lead Lovers Também Mas eu decidi trazer De forma gratuita Para facilitar você Que está começando Tá legal? Gostou? Gostou desse aulão? Então não custa nada Deixe seu like no vídeo Clique aí no joinha Deixe seu like Para fortalecer Uma forma de você Mostrar que gostou Dessa aula Que fez sentido para você Deixe nos comentários Abaixo também desse vídeo Dizendo o que você achou Pô Jefferson Foi de bola Me esclareceu Me ajudou pra caramba Deixe aí nos comentários Abaixo Isso é importante Para eu saber Se os meus vídeos Estão realmente ajudando A galera que me acompanha Tá legal? Escreve aí Não custa nada Um minutinho Você vai lá Desce aí mais abaixo Escreve o que você achou Desse vídeo Se você tem alguma dúvida Tem alguma outra ideia De vídeo Que eu possa estar trazendo Para você Fala também nos comentários Que é importante para mim Esse vídeo foi criado Através de várias dúvidas Da galera lá Que estava assistindo o vídeo De cadastrar produto Na Hotmart Então posso estar fazendo Um vídeo aí Com a sua dúvida também Tá legal? Se ainda não se inscreveu No canal De repente Olhou lá no começo Passou despercebido Se inscreve no canal Para não perder Mais nenhum conteúdo Aqui do canal Tá legal? E na descrição desse vídeo Tem todos os links aí Que eu recomendo Tem meu ebook Mais um mini curso Passo a passo Do afiliado Que vai te ajudar No início aí Da sua trajetória Tem o meu curso completo Minha melhor estratégia Também Com todas as minhas Estratégias de vendas Aquelas que mais me trazem Resultados aqui Tá tudo na descrição Do vídeo Meu WhatsApp também Caso queira entrar Em contato comigo Tem o canal No Telegram Onde eu compartilho Conteúdos exclusivos Tudo na descrição Do vídeo Tá legal? Então confere aí Depois Se você tiver no celular Tem um botãozinho direito Aí Tem uma setinha Do lado direito Do celular Clica nela Abaixo do vídeo Que vai abrir A descrição É lá que tá Os links E também No primeiro comentário Beleza? Então Chega de papo Espero que você tenha gostado Grande abraço Pra você E sucesso Até o próximo vídeo